Senhoras e senhores, pais e mães, crianças e adolescentes da Escola de Música Lions, senhores e senhoras professores, diretores das escolas municipais Maria Maria Pilfezan e Raquel Madre Gonçalves, Padre Cival e equipe da Ossa que nos acolhem, associados ao Lions Clube Curitiba Bacel e de outros clubes de Lions, comunidade e amigos, amigas, boa noite. Como expressão do nosso patriotismo e desejo de lutar por uma pátria digna, justa e soberana, em posição de sentido, diante dos pavilhões aspeados, entoemos o hino nacional. Este hino é a composição da professora Márcia Gomes, mãe da Rafa Gomes, que esteve conosco num evento aqui na Ossa. Então, o hino será projetado e nós iremos acompanhar em posição de sentido, cantando o hino nacional.